Uma porquinha atrapalhada na cidade. Parece que eu já vi esse filme antes. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Tinha a companhia de um pitbull. A cena dos dois passeando pelas ruas de Aparecida de Goiânia viralizou na internet. Eu vou ter que filmar, porque senão o povo não acredita em mim. Se não for, nunca for. Muitas perguntas surgiram. Quem são eles? Eles têm dono? O que estão fazendo na rua? Nossa equipe conseguiu localizar a dupla para esclarecer os fatos. Depois de uma noite inteirinha fora de casa, a porca e o cão voltaram. Eles moram com o Giovanni, aqui no setor Veiga Jardim 1. Giovanni, eles deram alguma satisfação para você, Giovanni? Rapaz, na hora que o Bartolomeu entrou dentro do carro com a cara mais sem vergonha do mundo, a porca também. Na hora que chegou aqui em casa, sabe o que eles foram fazer? Dormir. E eu preocupado a noite inteira com esse cachorro, esse porco na rua. Onde que você acha que eles podem ter ido, hein, Giovanni? Qual era a ideia desses dois aí na rua? Rapaz, a ideia eu não sei não, mas eles andaram longe. Porque eu estou aqui no Veiga, eu fui achar lá no Itapuã. E eu não sei como ninguém pegou essa porca, né? Mas o Bartolomeu também fez a parte dele. Protegeu ela durante o rolezinho aí? Rapaz, não deixou ninguém mexer não, viu? O pessoal falou lá que se fosse na porca, ele ia em cima. A porquinha, que ainda não recebeu o nome, chegou na vida do Giovanni há 20 dias. Foi presente do sogro. Que mensagem que ele quis passar te dando uma porquinha de presente? Rapaz, eu acho que é que dizer que menino dá trabalho, viu? Porque a menina não nasceu ainda. Aí falou, não, isso aqui é para minha neta. Olha o trabalho que a porca está dando, imagina a neta. Já o Pitbull Bartolomeu foi adotado há sete meses. O antigo dono decidiu doá-lo depois de um pequeno incidente com um veículo de luxo. O rapaz tem uma oficina lá e tinha uma poche lá para consertar. E o Bartolomeu foi lá e comeu um pedaço da poche que o rapaz já tinha comprado. Se não me engano, foi dois e pouquinho de prejuízo. Aí ele desanimou do cachorro. A porca e o cão se deram bem logo de cara. E Bartô tomou para si a missão de proteger a amiga. Ele não deixa ninguém se aproximar dela. Como é que chama porca, hein? Não, eu vou nem chegar perto que o Bartolomeu não gostou, não. A amizade despertou ciumeira nos demais bichos do Giovanni. Ele também tem em casa um bezerro e algumas galinhas e galinzés. E não pense em parar por aí. Sempre tem espaço para mais um, né? Sempre tem, hein? Se quiser fazer uma doação aí, viu, gente? Tô pegando girafa. Tá, mas fica de olho no portão, Giovanni. Numa dessas, a turma sai em bando para o rolezinho e coloca a parecida de Goiânia de cabeça para baixo. Ê, porquinho, você tá danado, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.